A Fama Gente boa, gente honrada É para mais vezes viver Gente boa, gente honrada Vadistas, venham comigo Ouvir o fado vadio Vadistas, venham comigo Ouvir o fado vadio E cantar ao desafio O tristício, o bairro antigo E cantar ao desafio O tristício, o bairro antigo Vamos lá, o bom destino E ao dever de madrugada Como foi boa a leitada O bairro vai-nos ao fama Cantar o bairro da fama E ao fama, na aula famada Não tenho medo da fama E ao fama, na aula famada Ouvir o fado Ouvir o fado Ouvir o fado Eu sei que o mundo falava, mesmo certo com maldade, pois nem sempre era verdade aquilo que se contava. Mas depois nem sempre era verdade aquilo que se contava, muita gente alivava, vida sem se escrava, de uma fama malvada que exalificava a fama. Mas fiz de fena, xeat gô, xeat gô, xeat gô, xeat gô, xeat gô, xeat gô, xeat gô.